A gente tá com 8 milhões aqui na minha mão, tem que ver quanto que tá com a galera aí, tijolo? Eu tenho 1 milhão, eu tenho 1 milhão aqui, deixa eu ver quantos eu tenho. Eu tenho mais 350 mil de ficha também, consigo trocar tudo. Então, 12 é muito, eu acho que 8 a gente paga, hein? É, se chorar assim, eu acho que rola. Hoje a gente tá na merda ainda. Eu vou ver com o tom de marcar pra encontrar esse cara aí e vou tentar chorar no colo dele. Ixi. Ixi. Ixi, mano. Ô chefe, e o teste aquele que tu comentou de contra alguma faca? Pega logo aí, gente.